E tá gravando, tá gravando né, Super Auto Pets da Ressaca, vou falar com uma voz um tanto mais aveludada hoje porque tá difícil a garganta mano Teve BGS, daí né, muita barulheira, muita molecada gritando, daí você tem que gritar mais alto ainda E daí eles pedem pra fazer a voz, mesmo a voz do vídeo, porque se eu fizer outra voz que não seja do vídeo vão achar que eu sou robótico, traduzido por inteligência artificial Cara, o que temos no pet de hoje, será que tá da hora? Pet dessa semana né, Sanguessuga, fim do turno, causa um de dano ao bichinho bem a frente e ganha um de vida Ah, ela literalmente suga o sangue do bichinho na frente, não é muito bom não, mas eu nunca tinha visto Sanguessuga, de resto conheço todo Salamandra também, eu lembro que é uma merda, caso tenha uma habilidade de início de batalha, vamos jogando, a gente descobre né Dragão babado junto com a formiga é uma situação triste pro inimigo Ahn, chinchila, mariposa, vamos fazer isso aqui Cara, nerfaram pra caralho esse dragão hein Antes dava mais 2, mais 1 eu acho Dava? Ou dava mais 1, mais 1? E ele era tipo 2 barra 3, você não devia ter pego não velho, vamos começar mal já Ahn, vamos ser os sacos enrugados, sacos enrugados, deixa eu me tirar da frente aqui velho, pera aí Os sacos enrugados, boa, já começou bem, o mosquito me fudeu Que? Ainda vou levar mano, empatei, legal, 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 foi boa Mosquito sempre é bom, não tem o que falar E castor é bom pra chegar perto do level up né, ainda veio o castor Foi a decisão correta, ele vai ficar na frente que ele vai receber Não, calma, se liga na estratégia Essa é a estratégia aqui, vencedora Que a formiga vai dar vida pro castor E vai pegar os últimos, mano ele tem muito porco, o mosquito tinha que ter acertado o porco Merda, isso vai me ferrar Uh, foi muito perto velho, porco é chato né, tem um de vida Elefante, vamos ver o que que vem agora Elefante Baiacu, tá aqui, pronto Tá finalizada a nossa build Dragão Barbado, vaza Entra o Baiacu Mariposa, vaza Cara, eu acho que é mais importante a mariposa A real é o seguinte Eu quero matar essa formiga Tem pílula essa semana? Não tem pílula, não vai dar pra matar a formiga Eu devia ter visto isso antes né Então eu vou colocar o elefante na frente pra ele pegar o buff da mariposa É um buff legal Tem cupcake, vacilei Eu podia ter dado uma comidinha a mais né Flamingo, foi até que uma boa criatura Tá, é ruim não viu Mas não tem pílula, então o flamingo acaba sendo pior Dodô, eu quero coisas que dêem vida na real Ah, isso aqui é aquele que dá mais 3 Tem o anti camarão frito que dá mais vida em menos ataque? Não né Eu gosto do pêssego pro Baiacu O elefante ele É, o elefante ele atira um pra trás e ele não precisa ter tanta vida assim Começou legal aqui né Boa, já atirou mais um Hum, não, foi ruim essa Foi bem ruim Foi perto de ganhar até Não vou dizer que... né Agora, o Baiacu A gente tem muito sniper? Não tem golfinho? Não, não tá muito sniper não Tem o falcão Ah, tem o Bizão, que bosta velho Deu o Bizão Água marinha Será que eu dou isso pro Baiacu? Não Eu vou girar Eu vou girar Tá fraco esse pet dessa semana hein A gente quer vida no Baiacu Mas eu acho que eu tô disposto a fazer isso aqui E vamos Nelson, não tá um time muito forte não Até agora eu não ganhei nenhuma Só empatei e perdi uma Desse eu falaria que eu acho que eu ganho Nossa, se o Baiacu tivesse acertado a formiga seria a coisa mais linda que eu já vi E a gente vai perder Acho que eu ganho caceta, mano Tô bem ruim aqui É que eu ainda não tinha visto o pet, né? Tem isso Dodós Mais dois de ataque Mais dois de vida O inimigo bem atrás Será que a gente faz logo? Elefante Camelo Baiacu Putz Porque daí Não Não, não, não Vamos aqui na fé Vamos de boa Continuar a nossa build Alho no Baiacu Gostaria de colocar alho no elefante Não vai rolar, né? Vai rolar Pepino no elefante Infelizmente Porque o alho eu já coloquei no Baiacu Tá Tem cachorro Não quero cachorro Talvez isso pra pegar um bizão mais tarde, né? Não um touro Tá gravando aqui? Tá Nem precisava estar gravando Porque eu acho que eu vou perder essa mesmo Mas eu coloco Acho que eu perdi Ah, eu ia falar que isso foi bom Mas não, não foi Poderia ter sido Ok Sobrevivi O alho fez muita coisa por mim Ainda assim Vou empatar, velho Se eu tivesse colocado Aquele melzinho gostoso no castor Seria bom Sanguessuga Fim de turno Causa um de dano ao bichinho Bem à frente Ganha um de vida Tem alguém que tem hurt trigger Bom Ahn O touro Eu vou beber bastante água hoje, tá? Só pra avisar Camelo Camelo Com sanguessuga A gente vai tentar isso depois Não vai ser agora Lilibelula Gosto Até fim do turno Mais um Apesar dela ter sido nerfada pra cacete Mais um de ataque Mais um de vida Um amigo de cada nível Nível Tá Meio ruim Se a gente pegar esse bicho Level 3 Seria legal Eu vou congelar a Libela Por enquanto A Lisbela E a gente tenta bater Level 3 Nesse castor Pra colocar um bisão também O Dodô Acho que ele vai sair Ele não tá fazendo nada por aqui O mosquito tá fazendo Mais que o Dodô, velho A gente tem armadura de melão Nesse patch Porque se tiver O mosquito consegue fazer Alguma coisa pelo menos É, daí me fudeu Esse tatu Foi bem errado Cara Como é que eu posso Tá tão ruim, né? Não me conformo Vou continuar Colocando comida Nesse bicho Sai você Entra você Será que eu coloco Um osso Em alguém, mano? No castor Eu vou guardar o osso Vou girar um pouquinho mais Elefante 3 Será? Que eu pego elefante 3 Será que eu coloco Mais pêssego Cara, um tatu Não seria ruim também Pra dar vida Pra galera aqui Mas eu acho que eu sou Mais colocar pêssego No baiacu Porque o elefante Não vai upar agora E a gente congela Pra tentar pegar Elefante 3 A topeira continua ruim Como sempre Ah, boa, Libelo Legal Não tá horrível Meu time olhando assim Vai Comparado com o time do cara Boa, boa Agora ele solta 2 Trava de um abacaxi Ele só causa 2 de dano É bom pra tirar aí Item Mas E pra tirar uns bichinhos Da frente também Boa Boa Vitória nossa Finalmente, né A gente teve nosso momento aqui Ganhamos uma Pelo menos Camilo Você não vai entrar agora A gente tem abacaxi Não Não tem abacaxi Não acho que o baiacu Seja bom então Esse pet, velho Isso aqui Vai no castor Só pra ter certeza Que a gente consegue Matar alguém Lince É bom Gosto Vai entrar no lugar do mosquito A gente tem muito bichupado Bichupado E daí Guarda isso assim Tá ótimo Excelente Ótimo Eu não sei A gente não pode perder Tá Porque senão A gente já vai embora Vai elefante Faz teu nome Não, ele vai faltar Boa Tirou Boa Tirou Ah Todo mundo Vai ser isso Meta, né Camelo Mais sanguessuga Todo mundo fazendo Toma-lhes E ainda assim Eu vou perder Pô, camelo Mais sanguessuga É muito roubado, velho Não vai ter como Eu vou ter que fazer isso Então vamos, Nelson Modo casual A gente tenta segurar O início aqui Mosquito é bom Como sempre Odeio o barulho Desse mosquito Tá E porco também, velho Será que manda Esse porquinho aqui na frente Acho que eu mando Mosquito é antiporco Tá, se tiver um porco Ele dá um Já era Vamos ser os mamíferos medianos Tipo, ah, você é Qual mamífero? Mamífero mediano Qual que é o mamífero? É tipo uma ratazana Um tanto grande Todos os mamíferos Tendem a isso Você é uma ratazana Um tanto grande A gente não mata meu porco Graças a Deus Não matou E ainda assim A gente conseguiu Não ganhar Empatamos Legal Tatuzinho Até vou com tatuzinho Só pra ganhar level Me mandou dois Castor 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 foda É que é bom vender o castor Né, velho Ok Vou fazer isso Com a minha vida Tatuzinho Próximo upaló A gente vai bater no porco Vai ser horrível Isso Tinha que ter deixado Castor Na frente Pelo menos A gente ganhou O cara Deixar a formiga No final Ele não entendeu Como funciona Esse jogo Né Cara Vacilo O mosquito Ficou forte O que que vai me vir? Caramujo Inútil A gente junta O tatuzinho Aqui Tá com o porco Pra frente Tá um porco gigante De qualquer forma Né Osso no porco Não vai precisar Eu vou colocar Não tem nada Pra fazer Nem Castor Também pra tentar Chegar no Bizão 3 Né Pra chegar no Castor 3 Pra ter o Bizão O mosquito Eu vou tirar ele Logo logo Não me importo Com essa criatura E não me importo Com nenhuma comida Dessas que tá aqui Talvez deveria me importar Velho Camarão frito Ele seria melhor Do que até essa carne Né Que eu coloquei Ok Porco já vai tirar Esse camelo Da frente Foi um time Horrível desse cara Tá Ele Tava no meio Da transformação Dele Vamos colocar Isso aqui No porco O porco vai carregar A gente Tá É triste dizer Essas palavras Proferir isso Mas ele vai carregar É camelo Que começa a vir No 3 E depois a lombriga Também começa a vir No 3 Então vamos deixar Um porco gigante Mesmo O problema é que Tem mariposa Então quem tá na frente Geralmente acaba tirando Né Não tirou Tá de boa A gente vai levar 2 tranquilamente Esse bicho aqui Tava muito grande Muito maior do que eu esperava Ainda assim a gente venceu Tá de boa Tem baiacu Não vou cair em tentação Por favor Vem alguma coisa boa ali Bélula Gosto até Sai você Né Sai você Por enquanto Entra ali Bélula O que mais Sanguessuga Causa Causa um Bichinho bem A frente Não me incomodo De começar a fazer isso Com o tatuzinho Tá Água marinha Também já passou Porco Não tô nem aí Pesco Oh Calma aí Inimigo a frente Ah nocauteado Tá Não Pêssego Pepino Também é bom No camelo Né Camelo com pepino Essa vai ser A estratégia Boa Não foi boa Porque tacou Status aqui No pill bug Tatuzinho Isso me ferrou um pouco Isso me ferrou bastante Não Tá de boa O castor Tá gigante Perfeito Empate Ah Que mais Salamandra Lixo Amigo comprado Caso tenha uma habilidade De batalha Aumenta mais dois De ataque Mas não é pra sempre Né Vem camelo Nunca pedi nada Ok Isso pode ser bom Também Colocar um Osso no castor E a gente gira De qualquer forma Pra tentar achar O nosso camelão Já veio logo dois Na próxima Tudo vai mudar Vem você pra cá Você tá mais forte ainda Do que o porco Né Então pode ficar à frente Tá de boa Isso Taca no castor Que ele vai ficar aí Por um bom tempo Não vejo problema Nisso Ok Sobrevivi Levei dois trouxas Ah Boa Sobreviveu por um Mas esse aqui Vai ter um sério problema Uh Isso foi ótimo Melhor empate Do que perder Né Não sei Às vezes não Tatuzinho Ih Deu erro Calma Não vai tirar meus camelos Né Tá carregando aqui O Super Auto Pets Gosta de dar dessas Ai Enquanto isso Eu dou uma bocejada Eu tô estragado Tô bem estragado Eu voltei ontem Do bagulho Foram quatro dias Que eu não dormi direito Tá ligado Tá pensando ainda E Foi Foi bom Conheci muita gente nova Conheci Revi muita gente velha Né Tirei foto Com muitos de vocês Aí que tão me assistindo Agora nesse exato momento E Postaram foto no Instagram No Twitter Eu não retuitei nada Porque eu sou um preguiçoso Do caralho Mas Porra Não para de atualizar isso Eu vou ter que sair E entrar do jogo Essa é a real mesmo Acho que é hein Já aconteceu Já aconteceu Vamos jogar o Super Auto Pets Ou Deixa eu fazer Esse negócio Com o Camelo Tinha aparecido dois camelinhos Pra mim em jogo Continuar no modo casual Seis turnos Beleza A gente taca Camelo No lugar Do tatuzinho Pra Libéola Continuar fazendo A paradinha dela Vida pro Camelo Eu gostaria De salvar uma pera Também Corvo também Pra entrar no lugar Da Libéola Inclusive Pode entrar Agora Pode entrar no lugar Do porco Que tá meio inútil Eu gasto isso Não Acho que vai fazer sentido Tira isso Vai ser mais importante Pra gente Ter um Camelo Dois Do que O sanguessuga Também meio inútil A gente vai ter que Buffar esse Camelo Que ele vai ser estragado Essa sanguessuga Ela vai ficar no final Enchendo o saco Também dos outros Que estiverem na frente Mas É o jeito Ah não Isso foi muito horrível O cara conseguiu Fazer funcionar o Baiacu Velho Boa 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 Isso foi ótimo Não Mas foi horrível Ainda assim Pô Esse Baiacu Do cara tava bom Tava quase morrendo Lince Vai entrar Talvez Não Tirou a pera Velho Eu não achei que fosse tirar a pera Burrei demais Ó Tô até com Um negócio aqui Causa 4 de dano Ao primeiro inimigo Duplicado Se atacar um bichinho De grau 1 Ah Zoado Não gostei não Pode entrar o Lince Pode entrar o Lince Né A gente tá quase batendo Level 3 No nosso Castor Não sou anticorvo Não Por mim Pode ser até Pera Gosto também Pra ir no Camelo Ele que vai ter que ser Buffado Porque a Sangsuga Já vai estar sendo Buffada naturalmente Né A gente não pode Deixar a vida do Camelo Cair Não vai cair Só se a Sangsuga Ficar muito Muito bolada Boa Tirou-lhes Como é que essa porra Tá tão forte Eu falei mal Da salamandra Vai estar aparecendo Umas salamandras gigantes Velho Não entendi como Camelo 3 Logo de cara É isso Agora acabou o jogo Agora eu só Não Posso perder mais uma Legal No cauteado Dá um amendoim Talvez eu seja a favor De tirar esse porco E ainda Tô com 5 de ouro Pra girar Coloca a morsa Gosto hein Gostei do que aconteceu aqui Tira o lince Coloca o corvo Pra gente upar Esse castor maluco E entrar o bisão Não vai mais entrar o bisão Já passou o momento dele A gente quer umas criaturas melhores Tipo macaco Triceratops Só a favor de upar o castor Porque o lince Não O lince ele tá dando dano Ele tá fazendo serviço aqui É Agora Se você me perguntar Se eu sou a favor de tirar Isso aí Eu não sei se eu quero Que a sanguessuga fique melhor Porque ela vai começar A causar mais dano né Vamos ver Causa 1 de dano E recebe mais 2 de vida Eu não preciso de sanguessuga maior Tá Tá bom assim Seria bom pro lince Mas o lince vai sair Já já Entrar o triceratops Atrás do castor Eu ainda posso perder essa Velho Tá tranquilo Me façam perder Tá de boa A partir da próxima Vai ficar tranquilo Nossa senhora Ganhando 6 barra 6 Velho Esse camelo Depois ele vai sair daí Tá Boa lince Matou o lince do cara Não foi tão bom assim Nossa Essa porra desse amendoim Foi bom demais Estraçalhou o bisão do cara Que é o animal que eu mais odeio O bisão Boa Ai eu devia ter feito Double triceratops Vacilei demais Entra você O tigre Vou salvar isso aqui E vou dar isso aqui Pra o camelo Triceratops Vai dar 10 barra 10 Vai dar 10 barra 10 Uma morsa gigante Pode ser bom Tigre O amigo Repete sua habilidade Embatar no nível 1 Não tem ninguém Tão importante Pra fazer isso Lixo Sanguessuga Urubu Cara Pode entrar alguma coisa No lugar do castor Tranquilamente O que que pode ser Tipo uma cobra né Talvez Pode ser interessante Não sei Vamos ver as criaturas Que nos aparecem aqui Óbvio que eu vou querer limão Tá E ainda posso perder uma De boa Sanguessuga aqui Atrás também Não tá tão legal Ele espera todo mundo morrer Ele tinha que ficar mais na frente né Boa Foi legal demais isso Não importou nada O tamanho desse rinoceronte Esse camelo Tá me dando um pouco de medo Ainda mais Porque Ele tem Não não Tá de boa Tá de boa A sanguessuga vai receber esse limão né Tranquilo E A morsa vai sair Tipo Ela é boa Só que eu acho que o macaco Vai acabar sendo melhor Entra você macaco A gente tenta o pau triceratops E Quem vai vazar de próximo Vai ser o castor também Tigre Nocauteado Invoca um bichinho aleatório Com uma nocauteada habilidade De qualquer ninhada Quem que a gente tem de nocauteado aqui velho Porra Eu vou parar pra ler tudo isso Deveria Mas Não Não vou Tubarão martelo Nesse do turno Se possuir um amigo Nível 3 Mais 3 de ouro A gente possui Vai ser o tubarão martelo Que vai entrar no lugar do castor Inclusive Agora Tá Agora Porque o castor ainda deu 3 de vida Eu nem lembrava disso Foi sem querer Pêssego Eu não quero Cogumelo Pode ser bom Em quem? Ninguém E esse tubarão Marcelo vai ficar aí na frente A gente já upa ele no próximo nível Vou ganhar ouro pra caralho Pra ficar girando E tacar meus bonecos No nível 3 Tudo Triceratops Nível 3 Vai ser nojento Cara Tenha certeza disso Nível 2 só ele precisa O macaco também Nível 3 Ele não Como tem o Triceratops Ou vai ser um Ou vai ser outro Opa Pelo amor de Deus Olha Perfeito Vai sobrar um de vida E ainda vai dar status Cara O time desse cara Tava bem ruim na real Foi triste pro lado dele Estamos tranquilos Triceratops Upou Turbarão Marcelo Upou E a gente nem precisou de nada Mais tubarão Tubarão Marcelo Nível 3 Se possuir um amigo Nível 3 Mais 6 de ouro Eu quero ganhar mais 9 de ouro Cara E eu vou ter muita comida Tem umas comidas boas Tem frango Tem taco Tem pera Porra Tem umas comidas legais Sim Eu vou arriscar Eu vou arriscar Vamos gastar esse ouro aí E eu vou guardar o taco Que a gente vai usar na próxima Ok Sanguessuga Seja sugado seu sangue E Cara Ela tá quase pegando Só que eu não posso tirar ela daí Ela vai pegar 50-50 E paciência É isso Calma aí O Triceratops Ai Eu tô confundindo o Triceratops Com o Stegossauro Ainda assim Meu time tá extremamente Pica Perdi Mas sim Mas sim O Triceratops Não é o que eu tava pensando Dodóis Mais 6 de ataque E mais 6 de vida Um inimigo aleatório Ele é bom até Calma É óbvio velho Por que eu não pensei nisso Porra Óbvio Agora não precisa ser só O camelo Que A sanguessuga Que vai receber Perfeito E eu ainda tenho 16 de ouro Só não posso perder né Vamos tacar isso aqui Vamos tacar Isso Aonde Não sei Aqui Isso aqui Vai aqui Pra gente tentar pegar Um tubarão martelo Seria legal se pegasse Gosto da cobra hein O macaco tá inútil Agora com esse combozinho Ou seja Eu acho que eu sou Do time De colocar essa cobra aí E a gente precisa Mano O time tá muito bom velho A gente só precisa Vencer essa Puts Mano Esse Triceratops Eu não tinha lido Ele é tipo um camelo melhorado Desculpa viu Quem tá me xingando Nos comentários aí Ai Não gostei disso Não gostei disso Não gostei nada disso Vai Estoura Não O cara tem 50 de vida Como é que eu ganharia mano É Peidei Tem uns times muito bons né Cara Se eu tivesse movido O Triceratops Acho que não teria feito diferença O camelo também tava dando 6 barra 6 Minha minhoca ainda não tava 50-50 né Vamos pra saideira Vamos que eu já tô Como é Eu tava vendo se o O áudio tava estourado Às vezes fica Às vezes eu Eu Não Não é às vezes Eu tô ficando com a voz Estourada agora Deixa eu colocar um pato aí Colocar uma mariposa E mais um pato É isso Eu gosto até do pato Velho Vamos ser os bambus Crocantes É uma delícia Broto de bambu Crocantinho Recomendo E o pato é uma boa criatura No começo tá Esse porém aí Tanto é Que a gente já começou ganhando Vender mais um de vida Os bichinhos na loja Não gosto Vem a você Dá mais pato pra nós Tá bom isso E a gente Bufa mais ainda o pato Pato bufado É uma coisa linda de se ver Quero fazer isso Acho que eu quero sim Acho que eu quero Colocar duas formigas aqui Deixa eu coçar a orelha Nossa velho Cocei até a alma agora Não dá Às vezes Vocês não tem isso Umas coceiras na orelha Eu não tinha antigamente Tô tendo hoje em dia Daí tem que meter o cotanetão Lá dentro Boa pato Levou mais um E ainda assim A gente conseguiu empatar Afinal de contas A gente tá com pato Então empato Como a gente tem muita coisa Que vai dar level up Eu vou tirar isso Vou colocar água marinha Vou Congelar um pêssego Vou girar Pra tentar achar Uma coisa boa Pra upato Vou congelar isso aqui Que eu gosto também Coisa boa pro pato Seria só upato Level master Mas eu ainda não vou Upar ele Ou eu vou Se eu upar ele Eu perco um pato Grande né Então acho que eu vou só Eu acho que vale mais a pena Ter uma carne No pato E essa formiga Também vai dar level up Eu queria que desse Esse level up Quando a água marinha Tivesse num nível maior Foi bem horrível isso Nosso pato Não fez o serviço Que eu queria O siri Também Tá meio sacanagem Mais pato A gente pode ocupar Dois patos Amigo comprado Caso tenha uma habilidade De início de batalha Aumenta mais dois de ataque Acho que é forever sim Hein mano Isso aí não Gostaria que vinhesse Uma formiga Isso aqui é bom Tá ótimo Ótimo não tá Mas Não Não tá ótimo Não tá nem bom Tá ligado Essa formiga na frente Boa Já começou estragando O meu time inteiro Como é que esse cara Tava tão forte mano O pato sobreviveu E ainda assim A gente conseguiu perder Foi só a primeira Que a gente ganhou mesmo Né velho Depois Só tristeza Eu até sou fã Do Dodô Pero no Mútil Cara Eu vou ter que juntar Esse pato Desculpa Veio o corvo A gente vende o corvo Já E upa Água viva Talvez Talvez Porque a gente tem dinheiro Pra comprar outra criatura Também Que vai ser esse gavião Calma O que aconteceu Por que eu não tive dinheiro Pra comprar outra criatura Deixem aí nos comentários A explicação Vai ficar esse pato na frente A água marinha Vai tentar ganhar uns levels aí Ganhar uns buffs aí Da formiga Pato Tira Da minha frente Essa criatura Pelo amor de Deus É isso Esse é o meta Não dá pra fazer Qualquer outra coisa Que não seja Sanguessuga e camelo Felizmente Tá funcionando assim Esse pato vai pegar nível 3 O que vai ser inútil Afinal de contas Não é o meta Causa 7 dano Ao inimigo Na posição oposta Gosto de tirar da frente Quem tiver na frente Vai ser bom Tem alguém que geralmente Fica atrás? Acho que não Ele já dá 7 Depois Opa Tirou 7 Isso foi Excelente demais Pra nós Matou-lhes o camelo Ai Nossa Eu ainda vou perder Né E eu ainda vou ganhar Né Easy Cara Eu não posso perder Nem mais uma Putz Triste a situação Água viva Toma essa Podia vir Uma formiguinha Pra mim Tá feio aqui Hein Sou a favor Talvez de dar um osso Pro gavião Ele não é horrível Esse gavião Ele faz alguma coisa Pelo menos Diferente dessas formigas Ai Que tão Só enchendo o saco Bizão Ele é uma criatura Que é mais forte Que uma formiga Apesar dele não upar ainda Ele tá na boca do corvo Aqui pra upar Falta só um pato Né Vamos manter esse time E rezar Pra gente não perder agora Que eu acho que é muito provável De acontecer Vai chegar uma salamandra 30 barra 30 Né Já tirou a formiga Só faltou tirar o porco Foi sacanagem isso Sobreviveu Por pouco E agora Só vem a água marinha E finaliza Pra dar aquele empate gostoso Formiga vai embora também Não quero você mais No meu time Vem um pato Eu pedi demais Dois bizão E umas comidas boas Cara Eu vou comprar o bizão Eu vou congelar a pera E eu vou rodar Até vir o pato É isso Vai ter que vir esse pato aí É agora ou nunca Não veio nunca Ai Que caralho Tá A gente junta esse bizão E coloca uma libella Por enquanto Vai ser isso Eu comprava uma pera Né A libella Ela é tipo uma pera Só que ela Tem 2 barra 4 Então ela tá adicionando Alguma coisa no time Ok Que isso Ah A posição na frente Não tinha ninguém Mano Que vacilo E agora eu vou perder Porque tem uma sanguessuga gigante Cara Essa foi a pior saideira Que eu já joguei Não Vai ter que ter outra Tá muito feio esse pat E a gente vai pra sanguessuga Com camelo Tem que fazer um negócio forte No começo Até bater level 3 Chinchila É uma merda Vou colocar mariposa Até Vou colocar o pato De novo Que ele carrega Até certo ponto Tipo até a Segunda rodada Vamos ser os Conselheiros Quebrados Tipo ele vai te dar um conselho Muito ruim Cara você tem que colocar Seu dinheiro no agiota Tá com investimento melhor Que a bitcoin Velho Os retornos são insanos Boa pato Tomei eles já Comecei a perdendo já Porque o pato É uma criatura Linda né A gente coloca a formiga Taca Bundinha no pato E Tatuzinho só pra upar Não eu sou a favor De fazer isso aqui Não quero upar Tatuzinho Seria melhor upar Porque tem chance De a gente pegar Esse bicho No próximo level Afinal de contas A gente só tem Bichos level 1 Pato Regaça moleque Essa é sua hora De brilhar Tirou e Tudo isso Pra gente empatar Legal Tá ótimo Vou continuar colocando Pêssego no pato Pêssego Ou isso aqui Isso aqui no pato Agora sim Agora ele ficou Uma criatura de respeito Mais o pêssego Ficou Mais de respeito ainda Tá bom Vou tacar o tatuzinho Na frente aqui Aqui pra dar Coisa pra mariposa Quando a gente upar Mas a gente não vai mais Upar o tatuzinho não Só se vier um tatuzinho Eu dou level up nele Pra ver o que vai ganhar Isso Tira todo mundo Vai ter que tirar esse bicho Hein É com você Ok Ok A gente vai empatar Esse é o meu ok Pô Podia muito ter ganhado Né velho Veio o tatuzinho Coloca o água marinha Só pra pegar esse nível Não Não Eu tenho que ser forte Vem um cachorro Amigos invocados Mais um mais um Até o final da batalha Lixo demais o cachorro Vou girar E vou colocar Mais uma mariposa Só pro nosso pato Ficar sinistro Com quase 10 Barra 10 É uma criatura Respeitável Vamos convidar Só não é respeitável Porque o cara também Tem a mariposa Tatuzinho até que Fez alguma coisa E a nossa mariposa Empatou Eu achei que ela ia Ganhar Ela tinha um pouco De vida a mais Boa tatuzinho Agora a gente gira Vou nem fazer nada Só vou girar Até vir a porra Da sanguessuga Se liga Nelson Se liga na estratégia Do rapaz Ela vai matar a formiga Nice Ninguém pensou nisso Depois eu vou fazer De novo isso Com mais outra formiga Pepino Vai ficar Ficaria pro Poderia ser Com uma formiga Bolada É que ela vai morrer Já a formiga Então Cara É só Enquanto eu não tiver O camelo Então eu não vou fazer Isso porque Já veio o camelo Vou deixar o camelo Guardado Aqui E a gente Coloca um mel Na mariposa Só veio comida merda Um pirulito No pato Não Mel na mariposa É isso Já não Já não tem mais nada Pra fazer Boa formiga Morreu Deu Ai pro tatuzinho Que bosta Ia ser melhor Se tivesse o camelo O camelo Afinal de contas Ele dá 2 barra 2 A formiga dá só 2 barra 1 E ela ainda Eu ainda morri Mas tá de boa A gente ganhou essa E veio 2 camelos Pra recompensar A nossa ousadia E eu ainda vou fazer isso Você pode achar Que eu sou maluco E eu sou mesmo Alho Nesse pato Vai ser Uma coisa insana Boa camelão Agora a gente tem 6 barra 6 Nosso time Tá até que forte Vai chegar uma lombriga Level 500 mil Com certeza Isso não foi horrível Pra mim não Quer dizer Foi ruim sim Foi ruim Mas também foi bom Porque a gente empatou Podia ter matado Por um ponto né Legal Lombriga Level 2 Eu quero Pode ser que sim Velho Já que tá me dando Gostaria mais do camelo Pepino no camelo Pra dar um barrão Pra lombriga também Bizão Não vai ser Só a hora de brilhar Aqui também E é isso E a gente só continua Nessa estratégia Que talvez Esteja dando certo Poderia tacar o tatuzinho Pra cá Pra dar vida Eu não sei jogar esse jogo São muitas variáveis Cara É difícil pra mim Ok Pato sobreviveu E ainda levou Mais uma água viva Tranquilíssimo Tranquilíssimo Tá Quem não faz Cara Isso é chato Quando só tem um meta Por semana Na semana inteira Só um meta funciona Bem bosta Vamos tacar isso No camelo E rezar pra vinho Camelo Level O pado Não sou contra Pera Pato vai ser vendido Eventualmente Então nem vou Volpar ele Nem nada Se não vier o camelo Vou ser obrigado A atacar Pera Do camelo Que não é horrível Boa sanguessuga 11 barra 13 Tá ficando bom Se o camelo Tancar uns ataques Também é excelente Snipe o meu camelo Pelo amor de Deus Não snipou É Vai ser feia Ah não O pado sobreviveu Olha o tamanho Da sanguessuga Desse maluco Velho Camelo level 2 É de fuder Esse aqui não ia ter Como ganhar nunca O cara já tá Com um jacaré Ele já tá No level mais alto Que eu Limão Na sanguessuga E esse camelo Level Opa Tubarão martelo A gente não tem ninguém Level 3 Não vai rolar agora Sou talvez a favor De tirar o tatuzinho E colocar o tatuzão Taco Mais 2 ataques A 3 bichinhos aleatórios Pode ser Tá faltando ataque Aqui na minha galera E ainda assim Tá O time não tá horrível Agora com o camelo 2 Eu acho que ficou melhor ainda Esse tatu Ele não vai ganhar vida Não vai Isso vai me estragar Foi ótimo Esse tatu ter apanhado Mas ainda assim Sobreviveu Que? Caralho Levou todo mundo ainda É Não tinha tanto ataque Como que aquela vespa Ah o cara deve ter Colocado pirulito na vespa Chega aí Você Você também ganha limão Isso aqui Não é um time horrível Não é um time horrível Todo mundo tem limão Quase Vamos começar A mandar ele o Triceratops Em vez do camelo Há um amigo aleatório Camelo vai dar 6 barra 6 O Triceratops Ele fica melhor que o camelo depois E eu também não sou contra Colocar uma libela No lugar da mariposa Talvez Sei lá velho Não Tem gente que escala melhor né Tem gente que escala melhor Com certeza É O camelo Tá aí Ele é um animal que existe O camelo né Isso é muito bom velho O mosquito acertar No tatu Poderia até deixar mais Tá Isso foi zoado Foi ótimo pra mim Não foi nada zoado E agora A Sangsuga Só vem ó Estragando todo mundo E ainda sobreviveu Limão é É foda velho É foda lidar com limão Talvez seja a favor também Tirar um falcão Tirar a mariposa E colocar um falcão Pode ser De contas Não tá fazendo nada aí Falcão Quem que tem de bom aqui velho Mamute Também Pode ser O mamute é tipo um Tatu melhorado né O Triceratops É um tatu melhorado Se tu for pensar Eu acho que eu vou colocar O Triceratops já E qualquer coisa Eu tiro o pato Hum Tem alguém que eu queira mudar Os status aqui Não É Corvo Corvo no lugar do falcão né Eu acho Eu acabei de comprar o falcão Eu sei disso Ou será que Escorpião no lugar do pato Tem muito mosquito Isso não é bom E muito pica-pau Pra matar escorpião né Hum Então não é tão interessante Agora isso aqui é bem interessante De ficar na frente Caso apareça um mosquito Ou um desses pica-pais Vamos de falcão Porque eu realmente queria Opar esse Triceratops aí Ou opar o camelo Também pode ser uma boa O Triceratops é melhor Com certeza Corvo A gente vende Chocolate Cara ele gasta o dinheiro Do chocolate velho Eu ainda não reparei Puta que pariu O cara é muito burro Desculpa gente Desculpa Só por isso eu vou perder né Cara Então o Corvo Ele não te dá um chocolate de graça Pô Que vacilo O time desse cara Tá muito forte Com esse Com esse elefante aí Realmente a gente não vai conseguir Fazer nada 50 barra 50 Me entristece Ver uma criatura desse tamanho Uma lombriga desse tamanho Agora Nada que me interessa aqui Triceratops Gigante Gosto Veio o tubarão martelo Veio a gente Não tem ninguém Nível 3 Pra se importar Sanguessuga Será que isso é muito pau no cu Essa build A gente faz isso aqui Espero ganhar Não acho que vai acontecer isso Vai Agora tu upa O pato Logo o pato Que tá lá no final É uma build que existe Né Boa Legal De bater no meu Triceratops Não é legal Que a Sanguessuga vai morrer E o cara tem um time Imenso ainda É Mano Como é que eu fui tão mal Nesse patch Tá bom Eu sempre vou mal É pra compensar o outro Porque eu tive duas vitórias seguidas E esse vídeo vai ficando por aqui Eu já tô quase sem voz aqui Peidando caldinho Espero que você tenha gostado E até mais Tchau